Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui na loja da Avanti Sorocaba e vou mostrar para vocês somente taças, taças de todas as cores variadas, mas antes já deixa aquele seu joinha para ajudar aqui no canal também se inscreve se não for inscrito, ativa o sino de notificação e vem comigo assistir esse vídeo. Gente, olha que coisa linda, estou passada com as cores dessas taças, R$ 29,99, é muito bonita essa taça, gente, toda verde água, muito linda e toda detalhada, essa daqui, gente, parece que foi chapiscado ali, uma névoazinha e nas cores rosa, azul, R$ 17,99, essa aqui é de neon, gente, que coisa linda, em amarelo, em rosa, furta cor, muito bonita, tudo por R$ 29,99, cores azul, para você que monta a mesinha aposta é uma boa pedida, R$ 49,99, para você tomar vinho, você que consome bebida alcoólica e até mesmo você que não consome, pode também estar colocando na mesinha aposta, R$ 39,99, olha que coisa linda, gente, essa rosa toda detalhada, muito bonita mesmo, muito diferenciada, R$ 34,99, para vinho também, muito bacana, toda vermelhinha, R$ 34,99, bem diferente, né gente, olha o decanter, R$ 69,99, você pode colocar suco de uva, vinho, R$ 29,99, esse copo todo rosa, muito bonito mesmo, fazendo toda a diferença, mais taças, né, R$ 29,99, gente, dessa vez a loja estava repleta de taças, totalmente diferenciadas uma da outra, muito bonitas as taças, eu nunca vi assim, a loja com tantas taças bonitas e diferenciadas, né, olha, de champanhe, R$ 39,99, toda na cor rosa e esses frisos dourados, muito bonita, gente, muito bonita mesmo, a taça de champanhe, taça de vinho, R$ 39,99, realmente, muito chique, né, todas essas taças, R$ 39,99, inclusive, teve um seguidor que pediu um vídeo sobre taças, taças mais caras e mais baratas também, olha aí, gente, R$ 39,99, mais por R$ 29,99, é de licor, olha que coisa muito fofa, R$ 29,99, taça de vinho e ela é toda de cristal, gente, olha isso, que luxo, que bonito, R$ 19,99, taça de vinho, com o precinho mais em conta, totalmente delicada, muito bonita, R$ 17,99, taça boêmia, olha isso, gente, muito diferente, simples, porém bonita, bem trabalhadinha, copo filete R$ 24,99, também tem aquele detalhezinho dourado, que é um filetezinho, taça de vinho R$ 29,99, várias e várias taças diferentes, tá, você pode observar vinho branco, vinho tinto, taça para água R$ 29,99, mais taças diferenciadas, esse também, essa taça também tem um filetezinho dourado, muito bonito, bem diferente R$ 19,99, tem as taças mais em conta também, de champanhe, de vinho, e as cores são bem bonitas, né, bem diferentes também, olha essa, gente, que linda, muito diferente, muito bonita, R$ 79,99, gente, esse outro decanter, para você pôr o vinho ou suco de uva, você que não consome bebida alcoólica, mais taça, gente, de R$ 19,99 por 9, R$ 19,99, essa era a promoção do dia da loja, bem em conta, né, R$ 9,99, é a taça boêmia, olha que legal R$ 9,99, taças para água, porque é muito importante também, ter água na mesa, na taça, apropriada para água, R$ 14,99, mais tacinha para água, olha isso, gente, bem diferente também, bem trabalhadinha, muito bonita, isso aqui tem uns coqueirozinhos, muito bonita também, R$ 12,99, R$ 14,99, já são folhagens, R$ 29,99, olha que bonita essa, bem diferente, R$ 14,99, muito bonita, gente, maravilhosas, uma diferente da outra, esse modelinho aqui já é um modelinho mais conhecido, R$ 29,99, R$ 34,99, olha que lindas, mais, a impressão até que é de cristal, mas não é, R$ 12,99, mais simples, R$ 24,99, R$ 14,99, mais taças para água, tinha bastante variedade também, de taças para água, muitas, muitas, muitas taças, gente, nesse dia que eu fui gravar para vocês, tinha várias e várias taças diferentes, R$ 9,99 na promoção, R$ 17,99 também, olha, muito bonita nessa coramba, R$ 17,99, R$ 17,99, R$ 12,99, mais taças, na promoção, taça de champanhe também, olha, R$ 7,99, copo, olha, R$ 5,99, ou melhor, taça, né, parece um copo, mas é uma taça também, a taça também embeleza bastante, né, gente, dá um diferencial totalmente numa mesinha posta, realmente fica ali presente e fazendo toda a diferença nessa mesinha posta que você ama fazer, né, gente, olha isso, R$ 7,99, então, como vocês observaram, varia de preços, né, R$ 14,99, olha essa que bonita, bem simples, diferente, e taça geralmente também não é tão baixo o custo, né, taça geralmente é um valor mais elevado, R$ 14,99, mas aqui também você pôde encontrar nesse dia por R$ 9,99, eu tenho essa daqui, que é de champanhe, olha que bonita, na coramba, essa cor também tá maravilhosa, gente, muito bonita, fazendo toda a diferença, essa aqui, toda prata, gente, que linda, muito bonita mesmo, uma das taças mais bonitas, R$ 17,99, essa aqui também, gente, não fica atrás, fica muito bonita na mesa, uma mesinha posta ali toda em rosa e branco, faz toda a diferença, muito bonita, mais taça na cor prata, olha, R$ 17,99, toda branquinha, literalmente, é branquinha, R$ 34,99, gente, deixa o seu curtir aí, se você já estiver gostando do vídeo também, deixa o seu comentário aqui abaixo, e não esquece, gente, de me seguir lá no meu Instagram, que é michelleangelo304, fica com Deus, um beijo no teu coração, até o próximo vídeo, e tchau!